Get up, stand up, in the morning, stand up e na hora Salve, D. Martinha Olha, Mariana, deixa-me dar-te conta aqui de uma grande notícia a nível editorial Nasceu Gente Gira, a nova revista juvenil Essa é uma revista de 83 Só que é a nova revista juvenil, mas parece uma expressão dos anos 90 ou dos anos 80, sim É o mesmo do que chamar a revista Superfix Em 2020 é estranho A revista custa 2,60€, quer dizer, nós estamos acima de uma TV guia, mas também não é uma visão Portanto, posicionou-se ali desta maneira Gente Gira, é a propriedade da terra de letras de comunicação que detém ainda revistas do setor automóvel como a Turbo Faz sentido, porque trazem o know-how de pessoas que sonham com carros que ainda não podem ter E estás a falar de uma revista de papel É em papel, não é digital Isso é que é giro, uma revista para putos de papel O target é dos 15 aos 18 Faz sentido, porque são pessoas que desde que o Urban fechou não têm nada para fazer A diretora Joana Moreira diz que um dos objetivos da revista, entre vários, é promover os hábitos de leitura Sendo que a primeira capa é com quem? Walter Ugumã, Matilde Campilho, Afonso Cabral Nada disso Com os reis do TikTok Esse escritor super conhecidos por mexerem os lábios e dançar São eles, o Miguel, isto são pessoas que fizeram a chamada de capa Miguel, Leonor, Bruno, Luana e Constanza Está que tu não tens noção, não é? Não conheces? Mas são crianças já super famosas Só que se eu passar por elas na rua São aquelas pessoas que estão as pelas Ora, estas pessoas ainda não têm autorização dos pais para comer a pastilha do Epá É isto que eu sinto para estas crianças Será que nós estamos velhos? Eu acho que sim Acho que nós estamos a ficar velhos E depois pensei no mini preço O mini preço aposta aqueles miúdos Estava aqui a comentar agora com o Paulo, o nosso produtor Estes miúdos talvez sejam as figuras do anúncio do mini preço que nós não conhecemos Pois, ok Estás a ver? Portanto, o mini preço está a falar para as crianças O mini preço está a falar para as crianças Tu entras no mini preço, os champomim e os mini pães de leite desgotaram Depois lá entra, tem uma entrevista à Margarida Conceiro Sabes quem é? Que é a namorada do João Félix, já falámos aqui várias vezes dela É uma miúda gira É uma miúda gira, agora disse a namorada do João Félix Mas tornou-se conhecida por isso Mas tem outros talentos, é atriz e não sei o que E tem uma grande frase na chamada de capa que é Publico tudo o que quero publicar Ninguém manda em mim Eu estou a imaginar, é isso, estou a imaginar O ProTarget é tipo Uau, ela publicou, quer publicar Carlota, isto é incrível Eu sempre quero publicar uma foto nua, tenho que pedir ao meu pai Depois tem artigos muito interessantes É rebelde, é rebelde Socorro, não gosto de ler E dá 10 dicas à revista para ajudar as pessoas a lerem Eu vou comprar esta revista para o meu filho Destaco o ponto 5 Que é quando queres ler, esconde o telemóvel Ok Só que se és tu a esconder o telemóvel, também sabes, não é? Tens de pedir a ajudar alguém Pai e mizinho e mizinho, tenho que tirar um telemóvel Dá aqui uma dica que é Vira o telemóvel para baixo Só que às vezes o telemóvel vira-se, miga Não é? Não sentes isso Eu sinto isso Outro artigo muito interessante Que dá pelo nome de É ok ser a amiga gorda Só que eu este artigo não li Porque estou a esperar depois do Natal para ler e me sentir bem Estás a ver? Dia 26, vou-me sentir a amiga gorda Depois de comeres tudo Mas olha, eu aconselho a revista Depois tem conselhos de séries, podcasts E fiquei muito feliz Estou a abrir esta revista para pesquisa E aconselho o meu jogo É pá, portanto fiquei super feliz Os caminhos do humor O caminho do humor O caminho do humor Portanto, não posso deixar de recomendar Comprem o meu jogo Está bem? Não, estou a brincar Dei uma oportunidade nesta revista Que se chama Jean Gira Jean Gira, dei uma oportunidade Só acho pena não houver um póster Sabes aquelas revistas que vinham com póster? Claro, a Bravo tinha A Bravo tinha Eu não me lembro de colega que comprava Mas eu tinha muitos pósters do Tom Cruise Portanto, eles têm que ter um póster assim De alguém que os jovens gostem muito Recomendo o Capinha O bom póster do Capinha E o malta do TikTok nós não sabemos quem Ah, o Capinha também tem TikTok, não é? O Capinha tem TikTok Vocês falam nisso? Ok Eu acho que sim Boa Obrigada, Salvador Nada Stand up na hora Podes ouvir mais tarde em podcast E compres a revista Jean Gira Eu acho que podia enviar para aqui uma remessa Só valor Sim Todos os meses acho que é mensal Então pronto, fica aqui a assinatura Só grandes músicas Eu vou assim Eu acho que é mensal 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 Obrigado.